Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos conversar sobre despertar espiritual. Vamos conversar sobre amor incondicional, sobre evolução. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns aprendizados através de um texto que eu mesma escrevi. Eu acho que é um texto bastante verdadeiro para falar de coração aberto sobre esse momento que a gente está passando e que é muito importante que cada um de nós sejamos o mais sincero possível dentro desse processo de evolução, de quem somos e o quanto necessitamos evoluir. E um dos processos para essa evolução é começar a assumir seus erros, é conseguir ter um olhar realmente honesto sobre quem é, com humildade, com paciência, para que dessa forma a gente possa lentamente ir corrigindo esses erros que a gente já traz de outras encarnações. A gente ainda é muito criança dentro desse processo de crescimento, de aprendizado. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar verdadeiro e sincero, retirando todas as máscaras. Não precisa ter culpa, não precisa ter nenhum sentimento de menos-valia, negativo, mas simplesmente ter a consciência sobre quem é para conseguir se iluminar. Você pode olhar para todas as escuridões que existem dentro de você com maturidade e convidar essas partes para essa consciência, para que elas possam aprender com partes suas que já têm uns. Então eu convido todos vocês para esse processo de despertar. Eu sou também uma pessoa que estou nesse processo junto de vocês e preciso de todo o apoio, de toda a contribuição para evoluir. Então esse texto fala sobre isso, sobre o nosso processo de evolução. Então eu convido todos vocês a escutarem esse texto de uma irmã, como de uma irmã terrena que está no mesmo barco que vocês, nesse processo de aprendizado e está aqui agora para compartilhar as suas experiências. Então agora vocês vão escutar esse áudio, escutem com atenção e logo depois eu retorno. Momento de reflexão. Às vezes estamos cegos de uma verdade absoluta que erramos sem piedade. Como é bom se tornar liberto, assumir os erros, nossas imperfeições e defeitos. Assumindo quem somos, sem máscaras, temos mais oportunidade de evoluir. Acho que esse é o chamado do despertar, aceitar nossa vulnerabilidade, se conectar com profundidade e crescer. A dor poderá vir em vários momentos. Mergulhar no obscuro do nosso ser, de egoísmo e individualidade, é cruel no primeiro momento. Mas depois você se sente incrivelmente forte. esperançoso, que é possível mudar. E se você pode, o outro também pode. Cada um no seu tempo, no seu lugar, sem julgamento. Porque a humanidade é preciosa. As pessoas são importantes e, através delas, podemos pegar a corda para subir e ser mais um entre tantos capaz de aprender. Então, aproveite esse momento de despertar, de reflexão, para mudar antigos comportamentos, tendências que estão obscuras dentro do seu ser. Você é capaz de vencer todas as batalhas, mas, primeiramente, precisa vencer uma das batalhas mais importantes e difíceis. Você pode corrigir seus erros interiores, enfrentar o ego e encontrar, nesse espaço tão doloroso, uma escada que te fará subir para o alto da consciência de luz. Seja aberto para esse momento, confie em si mesmo. Você pode, você consegue, ser cada dia melhor. Não se culpe, se liberte, faça esse trabalho com amor. Que assim seja, encontre essa alegria, esse amor, dentro do seu interior. Estamos juntos, estamos unidos, somos iguais, todos somos um. Agradeço a todos vocês pela paciência de estarem aqui comigo, de escutarem até o final esse áudio. E deixem nos comentários a percepção de vocês sobre esse tema, como que vocês se sentem nesse momento tão importante, onde cada um está sendo chamado, está sendo convidado para uma mudança comportamental, para que tenha mais consciência sobre as suas ações, como está esse momento para você, o que eu posso aprender com você, o que a gente pode trocar e compartilhar uns com os outros. No meu Instagram, esse texto está na íntegra, também convido vocês para me seguirem lá, todos são muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos vocês, peço ajuda com likes, que sempre contribuem muito, principalmente nesse momento que todo mundo está vivendo, que é complicado em termos de trabalho. Então, se puder deixar um like nesse vídeo, eu agradeço muito. E compartilhar também. Um beijo grande no seu coração e vejo vocês por aí. Fiquem com Deus, estejam bem e até breve.